Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Está prevista para o início de maio a votação do relatório da reforma da Previdência na comissão especial que discute o tema na Câmara dos Deputados. O relatório está sendo apresentado hoje à comissão. Nós vamos então conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações ao vivo sobre esse assunto. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o deputado Arthur Maia começou a ler o relatório na comissão especial no fim da manhã desta quarta-feira. Mais uma hora depois, teve de interromper a leitura porque começou a ordem do dia no plenário da Câmara dos Deputados. Quando isso ocorre, as comissões são paralisadas para os deputados irem ao plenário e fazerem as votações que estão na pauta do plenário da Câmara dos Deputados. A previsão é que a comissão volte a funcionar ainda nesta quarta-feira por volta das 18 horas, quando o deputado Arthur Maia vai dar prosseguimento à leitura de seu relatório. Em relação às regras de transição, o deputado Arthur Maia apresentou como vai funcionar a idade mínima progressiva para homens e mulheres se aposentarem. Vamos acompanhar agora um trecho da apresentação do relatório na comissão. Na sistemática adotada, faz com que a idade mínima inicialmente prevista, 53 anos para mulheres e 55 para homens, aumente progressivamente até atingir o patamar previsto no texto permanente. A cada segurado aplica-se, contudo, a idade correspondente ao período contributivo que lhe restar na data da publicação da alteração constitucional aqui abrangida. Supondo-se, por exemplo, que determinado segurado ainda tenha de cumprir, computado o período adicional, oito anos de contribuição onde requer a aposentadoria, será aplicado ao seu caso pessoal a idade em vigor, oito anos depois de publicada a emenda constitucional. Na progressão prevista, valerá para o exercício de 2025, oito anos depois de publicação da emenda, a idade mínima de 57 anos, de forma que somente quando completar essa idade poderá requerer a concessão do benefício. Nesta quarta-feira, o deputado Arturo Maia ainda apresentou três mudanças em relação ao relatório prévio que foi anunciado nesta terça-feira aqui em Brasília. As três mudanças são as seguintes. Policiais federais, rodoviários federais e ferroviários federais vão ter uma idade mínima para se aposentar de 55 anos e não de 60 anos como estava previsto anteriormente. Trabalhadoras rurais ligadas à agricultura familiar vão ter uma idade mínima para se aposentar de 57 anos, três anos a menos do que estava previsto anteriormente. E os trabalhadores rurais, tanto homens quanto mulheres ligados à agricultura familiar, terão de contribuir para a previdência social por 15 anos. A previsão anterior era de 20 anos de contribuição. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado por essas informações. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, viajou hoje para os Estados Unidos. A agenda dele inclui encontros com investidores. E quem traz mais informações para a gente é o repórter José Luiz Filho. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou a Washington, capital dos Estados Unidos, ao meio-dia, horário de Brasília, 11 horas, horário local. Por lá, ele deve apresentar a investidores e técnicos financeiros as estratégias e os esforços do governo e do Congresso brasileiros para apresentar e aprovar as reformas necessárias para o ajuste das contas públicas, principalmente a reforma da previdência. Reformas que, aliadas a medidas de modernização da gestão e do ambiente de negócios, devem abrir caminho para a recuperação da economia com a atração de investimentos, a retomada da produção e da geração de empregos. Nós estaremos nos reunindo lá, durante esta semana, com membros do G20, que são as 20 economias mais relevantes do mundo. E que aí estaremos fazendo um relato exatamente de todo esse processo que estamos conduzindo aqui no Brasil, de reformas fiscais e microeconômicas. Em seguida, fazemos também palestras a grupos de investidores do setor privado que vão estar em Washington. Henrique Meirelles fica nos Estados Unidos de hoje a domingo e, nestes cinco dias, vai participar de palestras, seminários e de encontros com representantes do FMI, o Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, integrantes de agências de risco e bancos de investimentos, além de encontros bilaterais com representantes dos governos da China, Austrália e Espanha, e ainda investidores. José Luiz Filho, de São Paulo. O presidente Michel Temer participou, nesta quarta-feira, das comemorações em Brasília do Dia do Exército. Durante o evento, autoridades e celebridades receberam a condecoração da Ordem do Mérito Militar. Tapete vermelho no Quartel General do Setor Militar Urbano, em Brasília, para receber o presidente Michel Temer. Além de desfiles do aparato militar do Exército Brasileiro, cidadãos, militares, organizações e instituições foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro. Foram 252 personalidades homenageadas com a Ordem do Mérito Militar, entre elas, ministros do Supremo Tribunal Federal, senadores, o juiz federal Sérgio Moro e o apresentador de televisão Luciano Huck. Outras 79 receberam a Medalha Exército Brasileiro. O Dia do Exército marca a primeira luta do Brasil contra a dominação holandesa em Pernambuco, em 1648. Na leitura da Ordem do Dia, o comandante do Exército, General Vilas Boas, destacou o papel da instituição na defesa do país. O país, seu povo e seu exército não sucumbirão ao pessimismo e à desagregação. Somos feitos da mesma têntra. Temos fé nos valores da democracia. Na nossa gente, na resiliência que nos fez vitoriosos tantas vezes e na cordialidade que requer respeito às desigualdades e diferenças. Acreditamos na hierarquia e na disciplina como preceitos fundamentais de um exército verdadeiramente leal à sociedade a que serve e defende. Nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E agora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.